Seja bem-vindo à resolução da questão 175 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 175 da IBFC. A soma dos sete primeiros termos da sequência lógica, 2, 5, 8 e 11 é. Então vamos continuar nossa sequência. Vamos colocar aqui os termos. Nós temos aqui quatro termos dessa sequência. Vamos analisar agora como está funcionando o crescimento. Nós temos uma sequência lógica que é uma sequência numérica crescente. Os termos estão aumentando e vamos ver como estão aumentando. Do 2 para o 5, nós tivemos um acréscimo de 3 unidades. Do 5 para o 8, também de 3 unidades. E do 8 para o 11, também de 3 unidades. O próximo elemento aqui vai ser o 14. Nós vamos somar aqui mais 3. Depois nós vamos somar aqui mais 3 novamente. Nós vamos ter o 17. Aqui é o primeiro termo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vamos até o sétimo. E aí nós vamos ter aqui mais 3 totalizando o 20. Agora queremos o somatório. O somatório pode ser feito de duas formas. Vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer. A gente pode fazer o somatório aqui direto. Só pegar esses elementos e sair somando realmente. O 2 com mais 5, 7, com mais 8, 15, etc, etc. Ou a gente pode usar aqui um somatório de uma PA. Porque aqui eu tenho uma PA de razão 3, onde esse termo aqui seria o nosso A1. Esse termo aqui seria o nosso A7. Por que eu vou te mostrar como fazer por PA? Beleza. A questão aqui tem 7 termos. E se tivesse 70, você iria somar 70 termos na mão? Fazer aqui 70 termos e depois somar? Não, você teria que utilizar a equação da soma de termos de uma PA. Certo? Eu vou colocar aqui as duas equações. Uma é como encontrar esse sétimo termo, que é o termo geral. E a outra é como somar utilizando essa forma. Mas dá para somar aqui na mão. Tudo bem. Se quiser fazer, fique à vontade. Se quiser pular o vídeo e já só somar e marcar, também fique à vontade. Vamos lá. O somatório de N termos de uma PA é dado por A1 mais AN, que é do primeiro até onde eu quero, vezes N, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui o primeiro termo, que é 2. O último termo, que é o nosso A7 aqui, ele vai ser 20. O valor do termo é 20. Dividido por 2. Só que isso aqui vai estar multiplicando quanto? Vai estar multiplicando 7 termos, porque eu vou somar os 7 primeiros termos. 2 com mais 20 dá 22. 22. 22 sobre 2 dá 11. E 11 vezes 7 vai dar 77. Tudo bem. 77. Essa é uma das formas de fazer a soma. Se eu não tenho esse termo aqui, como eu faço para encontrar usando a PA? Para encontrar ele, a gente faz o seguinte. AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Quem quer o meu R? O R vai ser essa razão aqui, que é 3. É o aumento. Poderia ser um aumento ou uma diminuição. No caso aqui, é um aumento constante. Então, o nosso AN vai ser o A7. O A1 vale 2, que é o primeiro termo. O N vai ser 7. 7 menos 1, que multiplica a razão, que é 3. Então, nós vamos ficar aqui com 2 mais 6 vezes 3. Quanto que é 6 vezes 3? 18. E quanto que é 2 mais 18? 20. Que é exatamente aqui o sétimo termo, que é o nosso A7. Tudo bem. Então, se a gente não tivesse esse termo, se não tivesse como fazer aqui na mão, porque são poucos, a gente usaria essa equação e, independente do termo que ele quisesse, encontraríamos rapidinho aqui. Então, o A7, 20, bate certinho utilizando o PA. E se a gente quiser fazer o somatório na mão, também não tem problema. A gente pode fazer o somatório aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agrupar por termos que fiquem mais fáceis. Como assim? Eu vou juntar, por exemplo, o 2. O 2 eu vou juntar aqui com o 8. Quanto que é 2 com mais 8? 2 com mais 8 é 10. Vou juntar e vou colocar aqui em cima. 10. Aí, eu tenho aqui o 20, que é o termo 7. E vou marcar assim, cortando, para saber que eu já peguei eles. Agora, a gente vai juntar aqui outros termos, tá? Outros termos, para a gente ver quanto é que vai dar. Eu vou juntar aqui o 5 com 11. Quanto que é 5 com mais 11? Dá 16. Vou jogar lá. 16. Aí, eu tenho esse 14 aqui. Vou jogar para cá também. E aqui, eu tenho 17. Vou jogar para cá. O resultado desse somatório aqui na mão, tá? Tem que ser 77. Se não for, está errado. Então, 6 com 4, 10. Com mais 7, 17. Põe o 7, vai 1. 1 com mais 1, 2. Com mais 2, 4. 5, 6, 7. Também vai dar 77. Novamente, eu reforço. Por que eu estou colocando aqui como fazer, encontrar o termo com APA e fazer o somatório com APA? Porque nessa questão, a banca colocou até o sétimo termo. Mas se ela colocar até o centésimo, até o 70, com certeza você não vai conseguir fazer na mão. Então, é importante aprender a fazer usando um método que funcione para qualquer quantidade de termos de forma rápida. Eu espero que você tenha compreendido a resolução. A alternativa correta da questão está aqui na letra C, sem sombra de dúvidas. E te vejo na resolução da questão 176.